Filtro solar em pó, será que vale a pena? Será que ele realmente cumpre todos os benefícios de um filtro solar? Vem comigo nessa resenha que eu vou contar todos os detalhes desse bonitinho aqui pra vocês. Oi gente, tudo bem com vocês? Iniciando mais um vídeo aqui pro canal. E o vídeo de hoje é sobre resenha de produto. O protetor solar da Adikos em pó. Esse protetor solar aqui, gente, ele é muito famoso. No país que a gente vive, eu acho muito importante a gente usar o filtro solar. E mais importante ainda, reaplicar o protetor solar, né? Porque se você só aplica pela manhã e esquece de reaplicar durante o dia, você não vai ter a proteção a longo prazo. Porque um filtro solar, ele dura ali no máximo 4, 5 horas, dependendo do FPS dele. Então é muito importante a reaplicação. E hoje não é só se proteger do sol. Tem as lâmpadas, tem as telas. Então é muito importante a gente cuidar da nossa pele. Até porque a nossa pele é cumulativa. Então às vezes você não vai ter a mancha hoje, mas daqui 5 anos começa a aparecer mancha. Você não sabe da onde. E aí é porque você não se protegeu quando podia. Então é muito importante o uso do filtro solar. E se você gosta desse estilo de vídeo que é resenha, já vai deixando o seu like, se inscrevendo e compartilhando esse vídeo com alguém. E agora, gente, vamos falar um pouquinho dele? Então esse protetor solar, como vocês estão vendo aí, é o protetor solar pó compacto. Ele tem uma cobertura natural. E, gente, esse da Adicus tá disponível em 5 cores. A Ivory, Peach, Nude, Beige e a Bronze. Esse que eu tô mostrando pra vocês é o Bronze, que ele é pra minha mãe, que tem a pele mais escura que a minha. Eu não tenho um pra mim em pó, mas eu já tive. E o que melhor se adapta à minha pele é a cor beige, porque ela fica mais próxima da minha pele, né? Esse protetor solar, gente, ele é 100% mineral. Tem proteção efetiva contra a luz visível e os raios UVA, UVB e infravermelho. Tem uma cobertura natural e é de longa duração. E também controla a oleosidade. É interessante, gente, que a fotoproteção, ela é 100% mineral. Então ela tem partículas na superfície que refletem as radiações solares, UVA e UVB. Ou seja, não tem reação na pele. Ela também tem fotoproteção vegana, que é uma formulação sem ingredientes de origem animal. Esse produto, ele é não testado em animais. E esse daí é o FPS50. Então vamos lá. Eu vou mostrar agora aqui pra vocês. Ele vem assim, né, com o espelhinho. Daí essa é a cor bronze, como eu já disse pra vocês. A minha mãe, ela não tem mais. Só que aqui, ó, quando você faz assim, ó, tá vendo? Ele tem essa parte que vinha a esponjinha. É uma esponjinha branquinha. Só que eu acho que minha mãe perdeu ou colocou em outro pó dela. Mas, gente, pra ser muito sincera, por que que eu acho muito bom esse protetor solar? Eu vou passar aqui, ó, pra vocês terem uma noção, tá vendo? Ele é bem fininho, ó. Mas o melhor mesmo, tá vendo? Ele dá uma coloração, né? Porque, apesar dele ser fino, eu vou pegar uma esponja que eu não tenho nada aqui e vou passar ele na minha mão. Porque se eu passar ele no meu rosto, olha só, tá vendo? É bem potentezinho, ó. Ó, tá vendo? Ele até que deposita bastante cor. Às vezes eu uso ele como contorno. Eu passo assim. Mas se eu for aplicar aqui no meu rosto, vai ficar muito escuro. Mas só pra vocês terem uma noção de cobertura. Por que que eu gosto tanto dessa marca? Porque mesmo sendo um preço um pouco mais caro, gente, a Adicos entrega tudo. É uma qualidade impecável. Toda vez que eu quero um produto pra realmente cuidar da minha pele, eu vou nos protetores solares da Adicos. Eles são muito bons. Muito bons mesmo. Deixa eu perguntar pra qualquer pessoa que usa Adicos, que ela vai confirmar isso que eu tô falando pra vocês. Pontos positivos. Ele tem, como vocês viram, uma boa cobertura. E o mais legal, que eu acho, é que você consegue reaplicar ele durante o dia. Então, por exemplo, você fez sua maquiagem, você aplicou um protetor solar normal, o transparente. Foi lá, aplicou. Você pode selar a sua pele com ele. Você vai ter uma dupla proteção. Principalmente se você tem a pele mais clara, que é uma pele mais sensível. Se você tem a pele oleosa. Pele oleosa, ela brilha ao longo do dia. Em vez de você passar o pó normal, você pode passar o seu filtro solar. Além de você estar selando a sua pele, você vai ter uma longa durabilidade na maquiagem. E junto, vai proteger a sua pele com o fator 50. Lembrando que tem alguns pós que ele tem fator 15. Não são todos, mas alguns tem. Só que entre um fator 15 de proteção e um de 50, é óbvio que a gente prefere de 50. Ainda mais aqui no Brasil, que a gente tem um sol para cada um. Em todo lugar que a gente vai, tem um monte de luz. E se você trabalha em frente do computador ou mexe muito no celular, mais ainda. Então, eu acho válido isso. Agora, se você não liga muito para essa questão de oleosidade, que é um protetor solar mais hidratante, esse daqui já não vai ser o seu filtro solar. Eu acho que ele é muito bom para quem usa maquiagem, porque você faz o retoque ao longo do dia e você vai estar protegida. Para quem tem pele oleosa, porque quem tem pele oleosa tem pavor de brilhar. A pessoa, ela quer ficar longe de brilhar. Então, qualquer coisinha que ela brilhe, ela já vai lá e tá com pó. Se você tem o pó filtro solar, você vai ter uma proteção a mais na sua pele. Você vai estar cuidando da sua pele. Como vocês viram aí, todos os benefícios que esse pó tem. Entendeu? E se você tem a pele com acne, eu também acho muito bom, porque você não vai estar depositando, você não vai ficar passando muito a mão na sua pele e você vai dar as batidinhas ali, vai matificar, vai estar protegida e vai estar cuidando do seu rosto ao mesmo tempo, sabe? Então, eu acho muito válido isso. Como vocês puderam ver, aqui na embalagem, que eu tô vendo, gente, a embalagem... É... Na embalagem dele, nessa caixinha da internet, porque a caixinha, como faz um tempo que minha mãe tem, ela jogou fora. O interessante, que eu achei legal aqui, é que pela marca, tá falando o que é. Antidade antioxidante, efeito mate, 100% filtro físico e alta proteção, protege o DNA celular, ajuda na proteção contra a luz visível, e é resistente à água. Vamos fazer o teste da água? Porque o teste... Vamos aplicar de novo aqui. Vou pegar ele, ó. Ó. Ele tá aqui. É que aqui a minha mão, gente, acaba sendo um pouco mais escura, porque pega mais sol do que meu rosto, né? Mas, ó, tá aqui. Vamos agora fazer o teste de papel. Eu sei que não vai sair, mas vamos fazer o teste de papel e o teste da água. Tô com o papel aqui, ó. Ui! É, não transfere o que pó, né, gente? Eu sabia que não ia transferir. Mas agora, vamos pegar a água, ó. Tô com um potinho de água aqui. Vou pegar a água aqui. Vamos supor que a gente tomou chuva. Tô me molhando inteira, tudo bom? Ó, a gotícula, ela não ficou com nada. Tá vendo? Ó. Olha só. Gente, não mexeu nele. Talvez transfira um pouco na hora que eu for colocar aqui, né? Meu Deus. Ele é resistente à água. Gente, olha isso. Entregou tudo. Eu achei que ia transferir. Porque tem algumas coisas que... Fala que... Ai, tem um pelinho aqui. Tem um cabelo aqui, gente. Tem alguns pós que transferem um pouco. Até base, quando fala que é resistente à água, às vezes você passa assim e ele... E ele transfere um pouco. Gente, não transferiu nada. Olha isso. Tá tudo aqui o produto. Olha a gotícula de água. Nada. Tá aprovadíssimo. Eu nunca tinha feito o teste de resistência com filtro solar. Inclusive, um outro filtro solar que eu resenhei, que nem tá aqui porque eu não tô usando mais ele. Quem tá usando é o meu marido. Tá até na mochila de trabalho dele. Quando eu fiz, as pessoas pediram muito. Por que você não fez o teste de água? Por que você não fez o teste de resistência? A gente quer saber. Inclusive, se vocês quiserem, eu posso vir e trazer o teste de resistência desse filtro solar da Neutrodina, viu? Deixem aqui nos comentários que eu posso vir trazer. Gente, entregou tudo. Então, sim, ele é muito, muito aprovado. Como eu disse pra vocês, o valor dele é um pouco mais alto, mas ele entrega tudo. Tudo, tudo, tudo. Eu tenho um sabonete da Adicos com ácido aqui que ele é impecável. Tenho também tônico da Adicos. Então, assim, quando eu realmente quero cuidar muito da minha pele, eu sei que eu vou gastar um pouquinho mais, só que eu vou ter qualidade se eu investir no filtro solar da Adicos. Lembrando que o link dele vai estar aqui na descrição pra vocês. Essa foi uma resenha bem sincera. eu gosto muito desse produto, por isso que eu queria trazer essa resenha. Eu sei que muita gente às vezes fica na dúvida, investe em outros, você até pode investir em outros produtos, mas como eu disse pra vocês, esse daqui, testado e aprovado, resistente à água, tem todos os benefícios que eu já citei aqui no vídeo e eu espero poder ter ajudado vocês. Se esse vídeo te ajudou, deixa seu like, não se esqueça de se inscrever, compartilhar, qualquer dúvida ou sugestão, pode deixar aqui nos comentários, tá bom? E até o próximo vídeo. Tchau!